Manuel Pedro Azancote de Menezes foi um médico notável, especialista em cirurgia geral e ginecologia. Dedicou-se com sabedoria, competência, simplicidade, ética e integridade a uma causa nobre, a medicina. Nasceu a 25 de março de 1923 na Roça Vila Moisés, sítio de Madre Deus da Fregasia de Conceição, em São Tomé e Príncipe. Filho de Aires do Sacramento Menezes e de Aida Ramos Azancote, o doutor Manuel Pedro Azancote de Menezes notabilizou-se em Angola, Cabo Verde, Portugal e São Tomé e Príncipe durante 35 anos no exercício da medicina. Em 1929, começou a frequentar o ensino primário em São Tomé e Príncipe. Posteriormente, iniciou o ensino secundário no Liceu Diogo Cão, na cidade de Lubango, província da Uila. A 17 de julho de 1942, concluiu o curso complementar de ciências dos liceus no Liceu Nacional Pedro Nomas. E em 1948, concluiu a sua formação em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Lisboa. A sua carreira hospitalar, enquanto cirurgião, começou nos hospitais civis em Lisboa e prosseguiu em Cabo Verde, entre 1954 e 1956. Tornou-se, posteriormente, também ginecologista e obstetra. Esteve em Timor-Leste, entre 1957 e 1963, e depois em Angola, em várias províncias como Moxico, entre 1964 e 1968, em Bengala, de 1969 a 1970, em Melange, entre 1971 e 1972, e daí por diante, em Luanda. Na capital de Angola, o doutor Manuel Pedro Azancote de Menezes trabalhou no Hospital de São Paulo, atual Hospital Américo Boa Vida, até 1975, e de 1975 a 1983, na maternidade de Luanda, agora denominada Maternidade Lucrécia Paim. Ao longo da sua carreira, o doutor Manuel Pedro Azancote de Menezes nunca descurou a necessidade de ter formação contínua. Para isso, estagiou periodicamente em centros hospitalares diferenciados e de referência e acompanhou sempre a literatura científica existente. Na maternidade de Luanda, como ginecologista e obstetra, foi diretor clínico e docente. E como responsável pelo Internato de Ginecologia e Obstetrícia, orientou e formou os primeiros especialistas nesta área, em Angola, após a independência. O percurso do doutor Manuel Pedro Azancote de Menezes transformou-o em protagonista de situações clínicas raras e extremas. Esteve em regiões onde um único hospital servia tanto à população civil como aos militares, e muitas vezes em situações adversas com a ausência de condições de trabalho. Não procurou notoriedade nem reconhecimento, mas a sua entrega e a passagem de conhecimentos trouxeram à ribalta o seu compromisso com os colegas e, sobretudo, com os pacientes. Foi em Cabo Verde, onde Manuel Pedro Azancote de Menezes conheceu Maria de Lourdes Pires Godinho, professora primária, com quem casou e o acompanhou sempre. Foi um marco importante para a sua vida pessoal. A vida e a obra do doutor Manuel Pedro Azancote de Menezes traduzem-se pelo seu profissionalismo, pela sua ética, bem como pela sua dimensão humana, sobretudo face ao contexto vivido pelas comunidades dos países lusófonos por onde passou, confrontados na época colonial e pôs a independência com uma ausência gritante de cobertura sanitária. Manuel Pedro Azancote de Menezes dizia aos familiares e amigos que ninguém escolhe a terra onde nasce, nem a terra onde morre. Manuel Pedro Azancote de Menezes partiu para a eternidade no dia 14 de dezembro de 1983, aos 60 anos de idade, vítima de um enfarte. O seu corpo foi sepultado no cemitério Santa Ana, em Luanda.